Em primeira mão, a Boutique Fâmica trouxe a nova coleção da Química. Paloma, o que tem de diferente? Nessa nova coleção, a Química se inspirou em Paris. Lembrando que sempre com estampas exclusivas. Facilitamos o seu pagamento em até seis vezes sem juros. Telefone e endereço na sua tela. É com você, Gabi? Venha para o Boutique Fâmica, a moda da mulher virtuosa.